E quando a gente observa aqui e ali ocular, uma obsessão mais concreta dominando o corpo físico, é uma dificuldade. Às vezes tem que levar o paciente para a medicina terrena, não que ela vá curar o espírito, não cura, mas ela vai dar uma medicação para o corpo físico se fortalecer, a fim de que o dono do corpo tenha um instrumento para se defender das agressões. O corpo físico fica tão exaurido pelo domínio do obsessor que ele não oferece resistência ao seu dono, que é o espírito encarnado. E o desencarnado, que tem algum poder sobre o encarnado naturalmente com uma razão justa de ser, justa dentro dos seus sentidos, domina o corpo físico do encarnado e o encarnado desfalece nas suas energias sugadas pelo obsessor. Isso, graças a Deus, acontece pouco nos nossos dias. A obsessão, ela vem de uma forma cultural, ela vem de uma forma muito elegante, é quase como uma fascinação. A pessoa é fascinada pelas coisas do mundo, que dentro do nível espiritual chamamos de negativo, e a criatura toma posse daqueles direitos naturais de um obsediado, mas se considera muito equilibrado, muito inteligente e o obsessor faz o trabalho dele à vontade, até que o cidadão caia ou em abismos sociais ou em abismos econômicos, familiares, de alguma maneira um sofrimento que vem atacar e agredir o físico e a parte física, que é bem observada, é bem concreta para os olhos daqueles que só enxergam com a visão terrena, a visão física.